Ah, mas você só usa a Constituição nas suas redações, né? E... Vou aproveitar esse vídeo pra te ensinar a colocar a Constituição Federal em qualquer tema que você fizer. Você vai começar assim, ó. De acordo com a Constituição Federal de 88, todos os indivíduos têm pleno direito ao. Nessa parte aqui, você vai colocar o direito que tá relacionado ao tema. Se o tema for educação, você vai colocar direito à educação. Bem fácil, né? No entanto, a questão dá. E aqui você vai colocar o tema exatamente como aparecer lá na coletânea de redação pra você. Fere esse princípio legal pela falta de efetivação do poder estatal. Logo, urge análise de D1 e D2 para a solução eficaz. Nessa parte aqui, ó, você vai colocar a sua tese. Bem simples e fácil. E calma, não pula do vídeo, não. O pulo do gato tá você retomar-se a Constituição aqui na última parte do seu texto. Você vai escrever assim, ó. A partir disso, o instrumento normativo dá. Nessa parte aqui, ó, você vai colocar o mesmo direito que você colocou aqui em cima. E aí você vai finalizar assim, ó. Será colocado em prática e o imbrógulo será intermediado. Perfeito.